Olá, meu nome é Valdomiro Polidório, é um prazer estar com todos vocês aqui neste momento. Hoje nós vamos falar um pouco sobre uma Bíblia especial, mas antes de começar eu vou falar um pouco sobre mim. Algumas pessoas já me conhecem, mas eu gostaria de me apresentar. Fui professor universitário durante 20 anos, fiz mestrado na Unesp em Araraquara e doutorado na Universidade de Londres, na Inglaterra. Escrevi livros, dois livros, um capítulo de livro publicado lá em Londres, na Inglaterra. Escrevi vários e vários artigos durante a minha carreira de professor universitário. Também fui coordenador de curso na universidade durante quatro anos. E fui professor também em escolas de língua inglesa. E o meu doutorado, ele teve início em 2001 na Inglaterra, fui aluno da Universidade de Londres e terminou em 2006. Foi o ano que eu defendi a minha tese, em abril de 2006. É importante falar um pouco sobre mim, sobre essas questões, não porque tenha mérito algum no que eu fiz ou deixei de fazer, mas porque será importante no decorrer da palestra que nós vamos dar agora. Então, nós vamos falar sobre a Bíblia legado. Essa Bíblia é maravilhosa. Eu tenho minhas mãos aqui, essa com a cor de capa azul, linda, maravilhosa. É uma Bíblia que tem os comentários da irmã White. Então, é uma Bíblia que tem muita inspiração aqui, da Bíblia Sagrada e do Espírito de Profecia. É importante a gente falar um pouco sobre a questão da Bíblia King James, da tradução da Bíblia King James. É uma tradução, uma das, eu diria a mais bela tradução da Bíblia, é a King James. A mais bela. E o rei James, ele uniu, ele juntou 54 eruditos do reino dele, do reinado dele, especialistas, estudiosos, para fazer a tradução desta Bíblia. É interessante que esses estudiosos, 54 estudiosos, eles oravam 5 horas por dia, para depois trabalhar na tradução da Bíblia. Isso é maravilhoso, porque é um comprometimento com o quê? Com a Palavra de Deus. E esta Bíblia aqui, que eu já apresentei para vocês, vocês conhecem muito bem, muitos, a Bíblia legado, é uma Bíblia protestante. É a única Bíblia protestante. Alguém pode falar, mas como assim, Valdomiro? A única Bíblia protestante. Porque é a única Bíblia que não foi aprovada pela Igreja Católica. Ela não é aprovada. Interessante isso, né? Deve ter alguma coisa interessante para nós, protestantes, então, nesta Bíblia aqui. Importante isso, né? Não é qualquer Bíblia. Hoje nós temos várias traduções da Bíblia. Mas nós temos traduções, por exemplo, contestáveis. Se você for ver a nova linguagem de hoje, ou a versão internacional, essa linguagem que eles usam para a Bíblia não é adequada para uma Bíblia, né? Não é adequado. Então, quando você pega uma Bíblia como a legado, que tem a tradução da King James de 1611, você tem uma linguagem que leva você também a aprender com a Bíblia. Interessante isso, né? Quando você estuda a Bíblia, você aprende muito. Claro, a Palavra de Deus é o alimento espiritual, mas também você tem uma aquisição de vocabulário. O que é aquisição de vocabulário? Você aprende palavras novas. Quando você facilita a linguagem, você não aprende. Então, desenvolve o teu intelecto também. É claro que a Palavra de Deus desenvolve o nosso intelecto. Então, é importante a gente pensar nisso. A única Bíblia protestante. E para nós, Adventistas do Sétimo Dia, que somos protestantes, nós temos ainda, como eu falei, ainda o bônus, os comentários do Espírito de profecia, que nós sabemos que a irmã White foi um profeta, como foi Isaías, Jeremias, todos os profetas da Bíblia. Com uma diferença, eu diria assim, talvez eu vou falar aqui um pouco polêmico, mas ela escreveu mais do que todos os profetas da Bíblia, não é verdade? Mais de cem mil páginas escritas, mais de mil visões, não que ela seja maior do que eles, mas a importância de você ter os detalhes ali da Palavra de Deus, a Palavra de Deus em detalhes. Deus deu a Bíblia, nós não entendemos. A irmã White fala assim, olha, se vocês tivessem entendido o que tem na Bíblia, não precisaríamos do Espírito de profecia, dos meus escritos, dos testemunhos. Mas nós não entendemos, aí vem os testemunhos. E agora nós temos o privilégio de estudar com essa Bíblia maravilhosa. Bom, vamos ver alguns trechos, então, da Bíblia comparado, da Bíblia legado, comparados com alguns trechos, por exemplo, da Almeida Revista Atualizada, da nova versão internacional, da nova linguagem de hoje, vamos ver alguns textos comparando. Mas por que eu falei que é a única Bíblia protestante? Qual a diferença entre as outras Bíblias? Bom, é a única Bíblia que traz todas as doutrinas da Igreja Adventista do sétimo dia, sem nenhuma, sem nenhuma adulteração. Não foram adulteradas. Olha que interessante. Então não foram modificadas. Se você quer questionar as nossas doutrinas e você pegar uma Bíblia que tem as, tem modificações, você pode questionar. Pode ter sentido, mas quando se pega uma Bíblia como a Bíblia King James de 1611, que é, que foi usada para a confecção da Bíblia legado, não tem como contestar. Mas de onde que eles tiraram, então, a tradução da Bíblia King James de 1611 do Novo Testamento? Do Textus Receptus. Textus Receptus é um texto confiável, dos originais mesmo. É o mais confiável que existe. Olha só que importante isso. Então nós vamos a um texto agora do Velho Testamento. Vamos a Daniel, capítulo 9, versículo 25, fazer uma comparação. Olha só. Daniel, capítulo 9, versículo 25, diz assim, na King James de 1611, diz assim, Então aí nós temos uma palavra importante aqui para guardar, Messias. Vamos ver, então, a nova tradução na linguagem de hoje. Alguns conhecem como NTLH. É uma abreviação. Mesmo texto. Daniel, capítulo 9, versículo 25. Olha só. Preste atenção, Daniel, e compreenda. Depois de ser dada a ordem para reconstruir Jerusalém, sete anos vezes sete vão passar até que chegue o líder escolhido por Deus. As novas ruas e muralhas de Jerusalém durarão sessenta e dois anos vezes sete. Mas será um tempo de muito sofrimento. O que tem de diferença? Uma palavra-chave. Quando nós pegamos a King James de 1611, nós temos a palavra o Messias, o príncipe. Quando nós pegamos a nova tradução na linguagem de hoje, nós temos o líder escolhido de Deus. Qualquer um poderia ser o líder escolhido de Deus. Um profeta, um sacerdote. Não é verdade? Então, mas o Messias, o príncipe, com letra maiúscula, só há um. Olha só que sério. Se você tira a palavra Messias, o que você faz? Você tira Jesus de cena. Uau! E aí como que se vai dizer? Comprovar através da profecia maravilhosa de Daniel que Jesus foi o Messias. Isso é muito importante. Então guardem isso. Vamos para mais um trecho agora. Olha só. Vamos ver então o próximo. Está em Daniel, o próximo versículo. Versículo 26. Daniel 9, 26. Diz assim, na King James de 1611. E após sessenta e duas semanas o Messias será cortado, porém não por si mesmo. E o povo do príncipe que virá destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação. E até o final da guerra, desolações estão determinadas. Ok. Nós temos novamente a palavra Messias. Vamos ver o trecho então da nova tradução na linguagem de hoje. Olha. No fim desse tempo, o líder, novamente. Nós temos ali a troca da palavra Messias por líder, com letra minúscula, a qualquer líder. Então ali nós temos o quê? Jesus novamente sendo retirado de cena. Ou seja, é uma adulteração. É algo sério, grave. Então quando você confirma que Jesus é o Messias e ele vem no versículo 25. E depois, aí você tem Messias novamente aqui. E você tira a palavra, você adulteria de uma maneira muito séria. Muito séria a palavra de Deus. Então não é somente uma linguagem mais coloquial. Ah não, a linguagem de hoje é mais coloquial. As pessoas vão entender melhor, entender melhor, porque não são palavras rebuscadas, difíceis. Não é só isso. Olha só. Vamos ao próximo texto. Próximo trecho agora. Olha só, Hebreus capítulo 9, versículo 12. Esse texto aqui a gente tem que analisar com muito cuidado. Hebreus capítulo 9, versículo 12, conhecemos muito bem. Nem pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no lugar santo, tendo obtido eterna redenção por nós. King James, em 1611. Vamos ver. Nova tradução da linguagem de hoje. Quando Cristo veio e entrou uma vez por todas no lugar santíssimo, ele não levou consigo o sangue de bodes ou de bezerros para oferecer como sacrifício. Pelo contrário, ele ofereceu o seu próprio sangue e conseguiu para nós a salvação eterna. Ok, vamos em frente. Olha. Mas qual é o problema aqui, Valdomiro? Preste atenção que na King James nós temos santo lugar. O lugar santo. Lembram? Não é o santíssimo. E na nova tradução da linguagem de hoje já fala lugar santíssimo. E na ara, abreviação da Almeida, revista atualizada, diz santo dos santos, que é o lugar santíssimo. Qual é o problema com isso? Simples. Nós anulamos 22 de outubro de 1844. Porque se você fala que Jesus entrou de uma vez por todas no lugar santíssimo, o que que acontece? Não teve a data de 22 de outubro de 1844, não teve a entrada de Jesus nessa data no lugar santíssimo. Ele já entrou direto antes. Entenderam? Então olha só, é uma doutrina nossa, do juiz investigativo, que ela é adulterada, que ela é mexida ali, que ela é corrompida. Então olha só, na King James fala que ele entrou uma vez por todas no lugar santo, e as outras dizem no lugar santíssimo. Mas não, ele teve um tempo no lugar santo até 22 de outubro de 1844. E depois ele entrou no lugar santíssimo. Faz toda a diferença, toda a diferença para a doutrina nossa do santuário. Nós é de 27º dia, né? E nós sabemos que a única religião que é considerada protestante hoje é a de 27º dia. Por suas doutrinas. Por suas doutrinas. Então é importante isso. As nossas doutrinas não podem ser adulteradas. Então olha a importância da Bíblia King James em 1611 para nós. Próximo trecho. Olha só, êxodo capítulo 20, versículo 10. Mais uma doutrina nossa. Que é o Shabbat. Olha só o que diz aqui na King James. Mas o sétimo dia é o Shabbat do Senhor teu Deus. Lê-lhe não farás obra alguma, nem tua, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu gado, nem teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Ok. Nova tradução da linguagem de hoje. Vamos ver? Mas o sétimo dia da semana é o dia de descanso. Uau! O dia de descanso pode ser qualquer um. Aí quando chega alguém falando, não, pode ser o domingo, o que que acontece? Não, é o domingo. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, não tem problema. E na grande controvérsia entre o sábado e o domingo, o que que acontece? Você pega uma tradução na nova linguagem de hoje e fala, não, é um dia de descanso, é qualquer um. Mas quando fala o shabat do Senhor teu Deus, é o sábado santo do Senhor teu Deus, o Deus da criação. O memorial da criação é o sábado. Olha só, adultera, tira essa doutrina essencial para nós no sétimo dia, que vai ser o motivo do grande conflito agora no finzinho que nós estamos vivendo. Vamos ver, mais uma citação, mais um trecho. Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 9. Agora a gente vai falar um pouco sobre essa questão da diferença entre provação, aflições e tentação. Tem diferença? Tem diferença. Uma tentação é uma coisa, provação é outra coisa, aflição é outra. Mas olha só, na King James, segunda Pedro, capítulo 2, versículo 9. Diz assim, o Senhor sabe como livrar da tentação o piedoso e reservar o injusto para o dia do julgamento para ser punido. Vamos ver o meio da revista e atualizar. Mesma passagem, segunda Pedro, capítulo 2, versículo 9. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Ok, agora a nova tradução da linguagem de hoje. Tudo isso nos mostra que o Senhor sabe como livrar das aflições. King James fala de tentações. Deus sabe, o Senhor sabe como nos livrar da tentação. Mas o meio da revista atualizada diz provação. E a nova linguagem de hoje, aflições. Muita diferença. Isso nos leva ao quê? A questão da vitória sobre o pecado. Você pode ter vitória sobre provações, sobre aflições. Mas sobre tentações é diferente. Porque a tentação nos leva ao quê? Pode nos levar ao quê? Ao pecado, se nós cairmos em tentação. Aflições, provações não, são coisas diferentes. Então é muito importante que vocês guardem isso. É importante que quem vai assistir esse vídeo, que anote essas passagens, estude. Nós temos muito mais outras passagens. Não temos tempo agora para estudar. Mas de repente, num próximo momento, poderíamos fazer um... Vasculhar bem ali, detalhar, escrutinar bem essas citações. Próximo. Apocalipse capítulo 22, versículo 14. Uau, isso daqui, isso daqui é para a gente realmente ficar de cabelo em pé. Arrepiarem ainda. Fiquem atentos a essa citação aí. King James. Abençoados são aqueles que praticam os seus mandamentos. Para que eles tenham direito à árvore da vida e possam adentrar pelos portões da cidade. Olha só. Agora nós vamos à nova tradução da linguagem de hoje. Felizes as pessoas que lavam suas roupas, pois assim terão o direito de comer a fruta ou fruto da árvore da vida e de entrar na cidade pelos seus portões. Uau. E agora? O primeiro que é a King James, a primeira citação, a primeira parte ali que nós citamos, é o mesmo versículo, Apocalipse 22, 14, diz assim. Abençoados são aqueles que praticam os seus mandamentos. E a nova versão, a nova tradução na linguagem de hoje diz assim. Felizes as pessoas que lavam suas roupas. Uau. Então não precisa guardar os mandamentos. Não. Não. Nós devemos guardar os mandamentos. E a Bíblia protestante, King James, que temos aqui na Legado, diz assim, aqueles que praticam, que guardam os seus mandamentos. Aí sim, eles vão ter direito à árvore da vida e entrar pelos portões da cidade. Ó, importantíssimo. Guardem isso, né? Se nós pegarmos outra versão. Cara, bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do cordeiro. Também não é guardar os mandamentos. Uau. E onde está guardar os mandamentos aqui? E esse no finalzinho da Bíblia. No finalzinho, no fechamento ali. Aqui estão, né? Poderia dizer, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Em outro versículo. Mas isso é muito importante. Vamos a uma próxima citação. Olha só. Esse daqui é maravilhoso. É maravilhoso a gente pensar sobre isso porque é interessante como eles manipulam as outras traduções. Foram manipulados, realmente. Manipulados. Mas por quem? Quem não endossou. A tradução é King James. Manipulou isso, com certeza. E nós sabemos quem é. Olha só que importante. Romanos capítulo 8, versículo 1. King James. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ok. E a Ara? O homem deve ser atualizado. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ok. Nova tradução na linguagem de hoje. Agora, já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Jesus Cristo. Uau! Olha só. Como que aqui nós tiramos o quê? Você não precisa andar. Você aceitou Cristo. Ah, eu aceito Cristo. Eu professo. Ele é meu Salvador. Mas a minha vida continua a mesma. Não mudou nada. Não teve uma real conversão, um novo nascimento. Se você pegar as traduções, é claro, dá ao meio da revista atualizada e na nova tradução, na linguagem de hoje. Agora, quando você pega a King James, que respeitou o texto Receptus, original, diz assim, ó. Não para ali, ó. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não para ali. Continua. Que não anda o segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que é não andar segundo a carne? Não andar na velha vida do velho homem. É uma nova vida, novidade de vida. Novo homem. Novo nascimento. Anda o segundo o Espírito. Qual o Espírito? O Espírito Santo. Guiados pelo Espírito Santo. Tem uma conversão total. Interessante, importante isso. Porque se você para ali somente para os que estão em Cristo Jesus, ou que estão unidos com Cristo Jesus, você só pode professar e continuar com a mesma vida. Mas o importante é que, ó, nenhuma condenação há para os que não andam segundo a carne. Mas se você anda segundo a carne, toda condenação há. Então, eles cortaram o final ali, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Muito sério isso. Próximo trecho. Apocalipse, capítulo 19, versículo 8. Será que nós temos algumas... Nós podemos fazer alguma coisa para sermos salvos? Aceitar, é claro, Jesus como nosso Salvador. Aceitar a influência do Espírito Santo. Ser guiado por Ele. Ter um novo nascimento. Aceitar. Optar. Seguir a Cristo. Mas o querer efetuar também vem de Deus, de Jesus. Então, mérito nós não temos nenhum. Certo? Não temos obras nenhuma. As obras são de Cristo em nós. Ok. Cristo em nós, esperança da glória. Isso está claro. Justificação pela fé de 88. Claríssimo. Vamos ver. Olha só, Apocalipse 19, 8, na King James. E foi-lhe concedido que se vestisse de linho fino, puro e esplandecente, porque o linho fino é a justiça dos santos. Então, o linho fino é a justiça dos santos. Ara, ao meio da revista é atualizada, pois ele foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Uau! Que atos de justiça que nós temos? Nós não temos atos de justiça. São os atos de Cristo em nós. Por isso que o linho fino é a justiça dos santos, que é Cristo. E olha só, nova tradução na linguagem de hoje. A ela foi dado linho finíssimo, linho brilhante e puro para se vestir. O linho são as obras, são as boas ações do povo de Deus. Uau! Isso é pior ainda. Aí você mutilou totalmente a Bíblia. Porque as boas ações do povo de Deus? Como assim? Que boas ações? Não! O linho fino é a justiça dos santos. Quem é a justiça? O sol da justiça? Cristo Jesus nosso Senhor. Ele em nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Aqui você tem uma mutilação do texto incrível, séria, seríssima. Nós temos muito mais textos, como eu já falei. Mas vamos em frente. Temos mais aqui. Agora nós temos o 1 João capítulo 5, versículo 18. Isso aqui todo mundo conhece. 1 João capítulo 5, versículo 18. É bem conhecida. Foi uma adulteração ali, uma modificação muito escancarada. Diria até escandalosa, mas olha só. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Sin if not, em inglês. Sin if not. Ok? Mas o que é gerado por Deus guarda-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Ok? Ao meio da revista e corrigida. Diz assim. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Viver pecando e não pecar são duas coisas bem distintas. Não, eu peco de vez em quando, então eu não vivo pecando. Viver pecando é pecar toda hora, todo dia, constantemente. Então se não pecar toda hora, todo dia, constantemente, tudo bem. Não tem problema aqui. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Ao meio da revista e corrigida. Mas tem um grande problema. Porque no original diz assim. Não peca. Eu não devo pecar. Não tem desculpa para o pecado. Não dá uma falsa segurança para você. De vez em quando eu caio aqui, não tem problema. Então diz, não, mas nós temos advogado e tal. Ter um advogado não é desculpa para o pecado. Louvado seja Deus que temos um advogado. Mas não é desculpa para pecar. Então a questão é, sin if not, não peca. 1 João capítulo 5, versículo 18. Olha o próximo. Apocalipse capítulo 13, versículo 1, todos conhecemos. Agora não vamos comparar mais textos de Bíblias. Vamos só fazer três textos finais aqui. Vamos trazer para vocês. Para mostrar como que eles aparecem aqui na Bíblia legado. Que tem a tradução aqui de James 1611. Com comentários então do Espírito profecia. Apocalipse capítulo 13, versículo 1. Um bem conhecido todos nós adventistas. Eu fiquei sobre a areia do mar e vi uma besta surgir no mar. Tendo sete cabeças e dez chifres. E sobre os seus dez chifres, dez coroas. E sobre as suas cabeças o nome de blasfêmia. King James. Comentário então do Espírito profecia. Ela diz assim, né? A pena inspirada. No capítulo 13, do versículo 1 ao 10, descreve-se a besta semelhante ao leopardo, a qual o dragão deu o seu poder, o seu trono e grande poderio. Este símbolo, como a maioria dos protestantes tem crido, representa o papado que se sucedeu no poder, trono e poderio, uma vez mantidos pelo antigo Império Romano. Por que eu destaquei este texto aqui da King James, da Legado, né? Com o comentário que está aqui na Bíblia Legado. Porque aqui deixa muito bem claro que quem é essa besta representa o papado. Muito importante isso. Que pode aparecer em outra Bíblia e que você fala, não, mas aqui não diz que é o papado, não deixa claro e tal. Alguns comentários. Nós temos essa luz maravilhosa que diz que é justamente o papado importante para nós, como é Adventista do sétimo dia. Mateus, capítulo 5, versículo 48. Novamente, um texto aqui da Legado, com o comentário do Espírito profecia do manuscrito 34, de 1899. Diz assim, ó. Mateus 5, 48. Sede vós, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Ok, vamos ver o que significa essa perfeição. Comentário do manuscrito 34, de 1889, do Espírito profecia. O Senhor requer a perfeição de sua família redimida. Ele pede perfeição na construção do caráter. Pais e mães precisam especialmente entender os melhores métodos de educar os filhos para que possam cooperar com Deus. Homens e mulheres, crianças e jovens, são medidos nas escalas do céu de acordo com o que revelam em sua vida doméstica. Olha só. E cristão no lar é um cristão em toda parte. A religião trazida para o lar exerce uma influência que não pode ser medida. Então aqui está muito claro o que é ser perfeito. O que é ser perfeito? Quando diz ser de vós, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Que nós temos que ter uma vida cristã, principalmente em todos os lugares. Mas como que nós sabemos que nós temos uma vida perfeita cristã no nosso lar? 24 horas por dia, com nossa família, com nossa esposa, netos, filhos, né? E assim por diante. Com todas as pessoas que nos relacionamos no nosso círculo familiar. É muito importante isso. Porque quando você fala, não, esse negócio de perfeição aí, não, não, isso é perfeccionismo. Não, perfeccionismo é se eu pensar assim, ó, eu posso. Eu posso vencer sem Cristo. Eu sou perfeito. Ainda professo, uma coisa terrível. Nunca deve se falar isso. O livro Santificação traz muito claro quando a Emma White fala assim que nem... Nem nós temos ali, nem João, nem Daniel, professaram essa santidade, né? E a gente sabe que Daniel viveu uma vida irrepreensível. Mas nunca professou. Mas o importante é que você viva isso no seu lar. Aí quando você vai lá ter a missão de Elias, né? Que a gente deve destacar, é converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Começa no lar. Porque ali você quer, você tem o quartel general, a tua base. Para os teus filhos também serem missionários, trabalharem realmente para Deus e prepararem o caminho da volta em nosso Senhor Jesus Cristo. Então está bem explicado o que é a perfeição aqui, né? Que diz Mateus 5, 48. Hebreus 2, 17. Mais um trecho da Bíblia legada. Por isso em todas as coisas convinha-lhe que fosse feito semelhante aos irmãos, para que fosse um sumo sacerdote misericordioso e fiel em todas as coisas que pertencem a Deus, para operarem a reconciliação por causa dos pecados do povo. Ok. Nós destacamos aqui em todas as coisas. E lá em mensagens escolhidas, página 251, aqui é a mensagem escolhida, volume 3, se não me engano. Por sua obediência... Não, é a mensagem escolhida, volume 1. Por sua obediência a todos os mandamentos de Deus, Cristo operou a redenção do homem. Não fez isso transferindo-se para outro, mas tomando em si a humanidade. Assim Cristo deu à humanidade uma existência provinda dele mesmo. Levar a humanidade a Cristo, levar a raça caída à unidade com a divindade, tal é a obra da redenção. Cristo tomou a natureza humana a fim de que pudessem os homens ser um com ele, como ele é um com o Pai. A fim de que Deus possa amar ao homem, como ama seu filho no gênito. E os homens possam ser participantes da natureza divina e ser completos nele. O que tem de importante aqui? Quando Hebreus diz em todas as coisas, convinha que fosse semelhante aos irmãos, explica o quê? Que Jesus tomou a nossa natureza. Envolve que é a natureza pós-lapisariana, pós-queda. Jesus tomou a natureza pós-queda. A natureza semelhante à nossa. Por quê? Para que nós, homens, pudéssemos ser um com ele, diz aqui. Como ele é um com o Pai. Olha só. A fim de que Deus possa amar ao homem como ao seu filho. Que nós possamos ser participantes da natureza divina. Faz toda a diferença aqui. Esse comentário é maravilhoso. Então eu destaco esses textos aqui, justamente para dizer o seguinte. A Bíblia legado, com esses textos maravilhosos aqui, ela nos leva a entender melhor as nossas doutrinas. Todas as nossas doutrinas, com os comentários do Espírito e profecia. Então é importante, justamente, se a Bíblia é essencial hoje, uma Bíblia de Susans, essencial para nós adventistas do sétimo dia. essencial. Claro que a gente não pode dizer assim, não, não tem nenhum problema aqui, né? Uma tradução, alguma coisa ou outra, ou... Porque uma Bíblia, ela leva um tempo ainda para ter um amadurecimento e tudo mais, né? Então, ela é importantíssima. Alguém pode ler e falar, não, mas faltou aqui alguma coisa, uma vida, uma palavra aqui. Não. Mas não interfere no quê? Nas doutrinas. Essa é a questão. Não interfere nas doutrinas. Muito pelo contrário. Confirma as doutrinas adventistas do sétimo dia. Muito importante isso, tá? Então, quando você pega a tradução para a língua portuguesa, ela... Quando a Bíblia, a King James, ela fez 400 anos, em 2011, ela foi traduzida para a língua portuguesa. Então, ela tem 11 anos de tradução. É uma tradução jovem ainda, mas é uma tradução muito bem feita, né? Muito bem feita. E você pode ter uma tradução mais antiga, muitos anos aí, que tem ali as mutilações do texto. Que daí não adianta nada. Não, tem uma Bíblia que ela tem a tradução lá de 1980 e tal, não sei o quê. Então, ela foi sendo corrigida, revisada, então ela é confiável. Não, mas não é confiável em relação às doutrinas. Há a palavra de Deus em si. Há o texto original. Isso que importa para nós. É importante isso, tá? Por que que eu mencionei a minha formação no início desse vídeo? Porque eu fui um dos linguistas que assinou esta Bíblia aqui, né? Então, é importante isso. Então, eu tenho mestrado e curso de doutoramento, que fui professor de literatura e língua inglesa e professor também de literatura universal durante 20 anos em uma universidade. Pública, muito conceituada no Paraná, Unioeste, né? O nosso curso sempre estava junto com os melhores cursos no Brasil, né? O curso de letras que eu dava aula, né? Então, tenho especialidade nessa área, graças a Deus, não tenho mérito nenhum. Foi Deus que me deu essa qualificação. Antes eu não usava para ele. Hoje eu uso para ele e fico muito feliz de estar usando para Deus essa qualificação, porque veio dele, tá? E não tem mérito nenhum. Não é para me exibir, mas para dizer que nós, essa Bíblia que é séria. É uma Bíblia que foi escrita, foi publicada com muita seriedade. Para quê? Para que nós, adventistas no sétimo dia, tenhamos um instrumento de estudo da Palavra de Deus com confiança, confiado, para a honra e glória do nosso Deus. Então, quem não comprou ainda a sua Bíblia, adquiriu a sua Bíblia, legado, aqui eu tenho a minha em capa azul, tenho a capa vinha, tenho a capa preta, adquira. Eu chamaria essa Bíblia aqui, acho um legado maravilhoso, é um legado, não estou dizendo nada aqui, mas eu posso chamar assim, a única Bíblia adventista do sétimo dia. Por quê? Porque traz a Bíblia de King James, que é confiável, não foi adulterada em 1611, e traz o Espírito de profecia, os comentários do Espírito de profecia. Então, quem não adquiriu, adquira a sua, realmente, depois que fiquei sabendo que a única Bíblia protestante é no lago dela. Espero que vocês façam isso também. Nós poderíamos passar mais tempo aqui, porque tem muitas citações, muitos momentos que a própria palavra Jesus Cristo, olha só, é retirada da Bíblia, das outras versões. E da King James, não. Só que cede. Mas nós precisaríamos de mais momentos, com calma, para analisar, fazer um estudo mais profundo. Isso é só para uma apresentação mesmo da Bíblia para vocês. Já foi apresentada, claro, mas com alguns detalhes. Tá bom? Que Deus abençoe imensamente, e até uma próxima, se Deus quiser. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.